Bem-vindos a mais um Bate-Papo Carnívoro. Hoje nós vamos conversar com a Cissa e com a Sami, duas carnívoras que estão na caminhada da estratégia. E a gente vai saber delas todas as informações sobre as dificuldades, sobre as facilidades e como que elas entraram nessa estratégia e o tempo que elas já estão. Então vamos começar com a Sami. Sami, fala aí pra gente teu nome, tua idade, de onde que tu és. Então meu nome é Samira, eu tenho 33 anos, sou de Tapicerica da Serra, Grande São Paulo. E dia 27 agora vai fazer três meses que eu tô na estratégia carnívora, com as carnes e ovos. Olha que legal! E você conheceu a estratégia através, foi na internet, como é que você conheceu a estratégia? Isso, depois de vários testes com outros protocolos, aí eu cheguei meio que no Peter. E aí eu resolvi tentar e deu super certo pra mim, super funcionou. Nas primeiras semanas mesmo. Ah, que legal! Que antes eu comia muita raça e aí nisso fazia com que eu não comesse quase nada de carne. Olha só! E aí quando eu comei na estratégia super funcionou pra mim. Olha que legal! E você fez essa escolha por uma questão de saúde? Sim, sim, buscando saúde mesmo. Ganhar peso, melhorar a parte hormonal hormonal também, que vinha totalmente prejudicada. Você vem de uma alimentação vegana, é isso? Sim, 18 anos eu caí nessa farsa. Você mudou direto de vegano pra comendo? Sim. Praticamente, praticamente. Não pra estratégia carnívora em si, mas eu fui incluindo as carnes, ovos. Eu comecei com o peixe, aí depois peito de frango, carne moída, e aí eu fui incluindo o restante, mas com as verduras ainda no prato. Olha só! Eu vou fazer mais uma perguntinha e depois a gente vai fazer um bate-papo geral aqui. E qual foi o teu principal, principal benefício que a estratégia te trouxe? Assim, se você pudesse estar um... Ah, o ganho de peso, com certeza. Que eu não conseguia chegar nem 40 quilos antes da carnívora. E aí com dois meses, com dois meses eu ganhei quase 7 quilos. Eu tinha 38, agora eu tô com 47 quilos. Eu era abaixo do peso. Esse peso, Sam, foi em massa magra, né? Isso, isso, massa magra. Interessante. Que eu vinha de um quadro escrito também do vegetarianismo. Olha que interessante, gente, porque as pessoas acham que só emagrecem na carnívora, né? A carnívora também te traz para o teu peso ideal. Muito interessante isso. Agora vamos dar uma pausinha, vou conversar um pouquinho então com a Cissa. Cissa, faz a tua apresentaçãozinha também, teu nome, idade, de onde tu mora, quanto tempo tá na estratégia. Meu nome é Sinara, eu sou de Porto Alegre também. Ah, na minha cidade. Na verdade eu sou do interior, né? De Santana do Livramento, mas eu moro em Porto Alegre já faz 15 anos, então já sou daqui, né? E eu também era vegetariana, tenho 34 anos. Eu comecei no vegetarianismo por causa da yoga, sou professora de yoga. Então tem muito essa questão, né, da cultura indiana, de divulgar o vegetarianismo, enfim. E aí, como muitas pessoas falavam, eu tinha um corpo bem travado, assim, não tinha flexibilidade nenhuma. E as pessoas muito nesse meio falavam que era por causa também da carne, que a carne deixava o corpo travado porque era um alimento muito denso. Enfim, daí escutando muitas coisas que não fazia bem para a saúde, todas aquelas coisas que a gente escuta muito sobre a carne. Aí eu pensei, vou tentar ver como é que se é tudo isso mesmo, né? E aí eu gosto muito de tentar, né, de testar em mim mesma. Aí eu comecei, então, com vegetarianismo, fico três anos. Mas aí eu comecei a ter muitos problemas, assim, de pele e alergias até, que foi uma das questões que eu comecei a voltar a comer carne. É que eu tinha uma alergia, assim, que inchava muito minhas mãos, os dedos das mãos e dos pés no frio. E a minha mãe tem isso. E a minha avó também tinha isso. Só que eu não entendia muito o porquê, né, que isso acontecia só depois que eu comecei com a estratégia carnívora. É que eu ouvi falar dos oxalatos, né, e dos cristais de oxalatos que formam, né, nas juntas. E aí eu comecei a pesquisar mais e descobri que, na verdade, essa alimentação baseada em plantas estava me fazendo mal. Então, aí eu comecei com a estratégia carnívora em novembro do ano passado. Então, já faz quase um ano. Mas em janeiro, por aí, fevereiro, eu dei umas escapadas, saí um pouco da estratégia. E aí eu senti, já, de novo, diferença no meu corpo, né. E aí eu voltei pra carnívora. E agora estou com só carnes, ovos e é isso. E manteiga, manteiga. Que legal. Você entrou comigo. Eu entrei em novembro. É, e eu senti bastante diferença, assim, porque eu já praticava exercício. Eu sou professora de canistenia e yoga. E eu não sentia muito ganho, assim, de massa muscular, né. E com a carnívora, assim, foi impressionante, assim, que até o próprio treino, assim, eu consegui aguentar muito mais tempo. Os pesos começam a ficar muito leves e o teu corpo começa a responder muito rápido, né. Comecei a hipertrofiar, assim, defini a definição muscular mesmo. Veio só agora, assim, e faz muitos anos que eu treino. Mas a definição veio, assim, com a carnívora, a questão de dois meses, assim, já começou a aparecer bem mais, assim, a musculatura. Sensacional. Sensacional. Muito legal, né. Nossa, eu adoro ouvir esse tipo de depoimento. Pra mim é muito gratificante, porque a gente trabalhando com isso, né, dia a dia, a gente ouve muito. É preconceito, é coisa falando de gente falando mal, gente questionando, gente falando que você é doido, você é maluco. E aí você ouve dois depoimentos desses, né. É sensacional, sensacional. São as evidências, né, que tá todo mundo procurando nas pesquisas científicas, né, nos estudos randomizados. Que falavam que não teria na carnívora. Você quer um estudo científico mais potente do que esse que a Cissa acabou de falar? Ela entrou na carnívora, ficou bem. Saiu, ficou mal. Voltou pra carnívora, ficou bem de novo. Esse é o maior estudo que existe. É o maior estudo que existe. Não tem. É verdade. Não, e a questão da flexibilidade, que falavam muito, né, sobre a pessoa que come carne não ter flexibilidade, também foi outro mito, né, porque tinha muitas posturas que eu não conseguia fazer na yoga e que ficaram mais fáceis pra mim. Eu acho que tem muita relação com a gordura. Então, a gordura, ela deixa o corpo mais lubrificado, né, e a gente acaba, assim, tendo mais flexibilidade, né. Exatamente. Exatamente o que eu senti. Exatamente o que eu senti. A lubrificação das juntas, né. E tem que ter pra fazer jejum também, né. A última vez que eu consegui fazer um jejum de 24 horas, mesmo depois de 24 horas você não tem fome. Então, é muita diferença e quando sua alimentação é baseada em carboidrato, você tem fome menos de 3 em 3 horas, né. A fome é muito excleta, né, nervoso. Você sempre tá nervoso porque você sempre tá com fome, nunca alimentado, né, nunca tá nutrido. É, é uma diferença. E o que que vocês, assim, qual foi a primeira, vou fazer a pergunta pras duas aí, cada uma responde. Qual foi a primeira diferença que vocês notaram, assim, a primeira semana de carnívora, a segunda semana, o que que vocês notaram, assim, de diferença imediata no corpo? Pode começar aí, Cissa. Eu senti mais, assim, mais na parte mental mesmo, assim, clareza mental. Eu senti que eu fiquei bem mais regulada, assim, também, né, pra tudo, assim, pra dormir, pra acordar. E eu acho que a gente acaba se conectando mais, assim, com a nossa natureza, né, com o que é próprio pra nós. Então, eu acordo uns minutinhos antes do despertador tocar sempre. Então, eu não preciso, eu não acordo cansada já, tendo que botar no soneca pra dormir mais um pouquinho. Então, eu já acordo bem, todo dia quase no mesmo horário. Durmo quase todo dia no mesmo horário. Então, eu senti que eu acabei me conectando, assim, bem mais, né, com essa questão, assim, da própria natureza, assim, de estar mais regulado, né, de não ter muita bagunça, assim. E, principalmente, essa questão dos picos, né, de insulina também que a gente tem quando come muito carboidrato. Então, tem aquela coisa da energia, daqui a pouco já cai tudo, a gente já tá muito cansado e fica oscilando muito no dia. O humor, eu trabalho com crianças também, então, percebi que eu fiquei com mais paciência também, mais tranquila pra lidar com as situações, assim, tirando esses picos, né. E na parte física foi a mudança corporal mesmo. Nos primeiros meses eu perdi peso, então eu fiquei um pouco assustada, porque eu já sou magra. Mas aí eu comecei a pesquisar mais, estudar mais e fui achando aquilo que era melhor pra mim, né, que foi acrescentar mais gorduras. Porque quando eu comecei a sair, né, do vegetarianismo, eu comia um pouquinho, um pedacinho de frango, um pouquinho, não sei o que. Quando eu ouvia a estratégia carnívora, eu comia muita carne magra. E aí também senti essa queda aí no peso, né, que a gente acaba perdendo. Mas aí depois comecei a acrescentar mais gordura, fazer uma dieta mais baseada na questão da carne mais gordurosa. E aí tá bem estável, assim, o meu peso. Ô Cissa, posso te fazer uma pergunta? Você é professora de yoga. Eu pratiquei yoga há muitos anos, eu gosto, eu adoro. Eu tive essa mesma questão aí do veganismo, do vegetarianismo, através da yoga, que é muito... As maiores práticas no Brasil acabam que associam as duas coisas, né. E eu gosto muito de meditar, uma coisa que eu ajudei da yoga. E eu senti, e eu queria te perguntar isso. Mudou alguma coisa, assim, nessa sua conexão na hora de você fazer a meditação? Você sentiu uma diferença na carnívora, na meditação? Eu senti muita diferença. E eu nem falo, assim, por sentar tanto e meditar. Mas quando a gente tá focado ali, né, no momento presente, já pode ser considerado uma meditação. E eu senti muito isso, assim, no meu treino, né, tanto de peso quanto da yoga, de eu entrar muito, assim, no flow, né. De tu tá ali naquele momento focado no músculo e tu não sair ali... Às vezes passa mais de uma hora e eu tenho que me policiar pra não exceder até o horário do treino, pra não dar também um overtraining, né. Mas é tanta conexão ali no treino, que eu fico tão focada ali naquele momento, assim, que eu considero uma meditação, coisa que eu nunca tive antes, assim. Foi um foco muito grande, assim, no músculo que tu tá trabalhando no momento presente e de não ver a hora passar de tão conectado ali que eu tô com aquilo ali, né. Então, eu também faço no sol, apesar, né, de Porto Alegre nesse tempo, mesmo no frio eu faço no sol ali, me conecto com a minha prática, às vezes na grama ali um pouquinho também. E foi muito... isso aí foi muito impressionante, assim, que eu considero uma meditação mesmo fazendo, né, mesmo não estando parada meditando, porque a mente, ela, nossa, ela entra muito, assim, no flow, muito mais fácil. Os macaquinhos do sótano... Sentimos também, né, cobra. É o flow, é a conexão, é tudo mais forte. Uma das primeiras coisas. É, os macaquinhos do sótano parece que eles dão uma acalmada, né. Aquela mente agitada que fica levando a gente pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, ela dá uma... É, e essa questão de ser uma cultura, uma filosofia da Índia é também um pouquinho questionável, né, porque tem muitos princípios ali da Yoga e apenas esse princípio que eles trouxeram aqui pro Ocidente, né. Apenas essa questão da não violência que é considerado não comer animais, né. Mas tem mais... tem muitos outros princípios que ninguém fala nada, só fala desse. O resto ninguém dá bola, né, só a questão da carne. E eu também pesquisando um pouquinho mais quando eu comecei, né, na carnívora, eu também descobri que a Índia é um dos maiores exportadores de carne bovina. Então eles não comem, eles são vegetarianos, mas eles exportam, né, a carne que eles não comem. A economia deles roda nisso, né. É, exatamente. Que bacana, que bacana. E você, Sam? Ah, e essa? Então, eu voltei a comer carne mais ou menos há um ano atrás. E aí na primeira semana mesmo eu já notei muita diferença que sumiu a síndrome do intestino irritável que eu tinha. Isso na primeira semana que eu voltei a comer carne junto com as verduras, né. Mas mesmo assim a quantidade era muito pouca. Porque eu comia muita raiz. Muita raiz, ainda tava comendo alguns grãos. E aí nisso eu acabava comendo quase nada de carne mais o prato colorido. E aí nisso não foi suficiente pra ganhar peso e eu acho que pra resolver o problema da desnutrição também. Que eu vinha do veganismo, né. E aí o que você mais sentiu então foi essa questão do intestino, assim, a primeira... Sim, que melhorou já automaticamente com o resultado do consumo de ovos e carne. É interessante isso, né, Sam? Que assim como a Cícero falou do mito que a carne vermelha enrijece os músculos e perde a flexibilidade, existe também esse mito de que a carne vermelha faz mal pro intestino e de que fibras são boas pro intestino. E a gente vê que na prática é exatamente ao contrário. A história apodrece no intestino, igual os veganos costumam dizer, que dá câncer de intestino. Que é tudo uma falácia, é uma agressiva inteira, né. E Samy, qual foi a diferença daí quando você parou de comer daí essas raízes, esses legumes, você entrou numa carnívora mais estrita, é isso? Ou você ainda passa com... Não, aí é que eu não tenho total diferença, porque aí eu aumentei o consumo de carnes. E os ovos também. Consumia, eu praticamente só comia raiz, né. Tinha dia que eu comia quase um quilo de raiz. Porque aí eu tirei o arroz e o feijão, né. Aí eu comecei a compensar tudo na raiz. Fui atrás de um protocolo também, né, que fala que desde que o carboidrato seja bom, seja natural, comida de verdade, não tem problema lotar o prato, né. Aí você vai caindo nessa e nisso você acaba não consumindo nada de carne. Então eu acho até uma ótima facada, né, pra qualquer pessoa com estratégia carnívora. Porque meio que você modula o seu paladar, né. Pra abrir pra carnes, né. Porque hoje... E nesse momento, Samy, que você entrou só na carne e nos ovos. O que mais você conseguiu enxergar assim? Ah, opa, isso aqui tá diferente de quando eu consumia raiz. Ah, então a questão do peso. Eu lembro que quando eu era vegana eu tinha um monte de irritação, um monte de meio que feridas no couro cabeludo. Sumiu tudo. Eu tinha problema de ansiedade, síndrome do pânico quando é vegana. Tudo isso desapareceu depois que eu entrei na carnívora. Tinha problemas também com dentes do ciso que eu ainda tenho. Vivia inchados, sempre inchados. Hoje em dia eu nem lembro mais que eu tenho dentes do ciso depois da carnívora. Olha aí, processo inflamatório. Eu fiz geografia, eu cheguei até quase o final da faculdade, mas no último ano eu acabei tendo que dar o mal dos 30, né. Que você segue uma alimentação ruim, que você acha que é boa. E aí chega anos 30, você ataca todos os problemas. Tudo surge e aí você meio que para a sua vida, né. Acabou a sua vida e aí você vai descobrir o que você fez da sua vida até aquele momento. E testar. Aí é ladeira abaixo. Sim, em vários médicos e eles mandando você comer soja até no café da manhã, não é que tá faltando proteína, né. Se você não come carne, você vai comer o que, né. Proteína vegetal, soja, feijão. E aí você vai ficando cada vez mais doente, desnutrido, né. Porque essas proteínas a gente sabe que hoje em dia que é só antinutriente, né. Carboidrato, na verdade elas nem são proteínas, né. Carboidrato. Roubando os teus nutrientes. E deixa eu te perguntar assim, Você ganhou peso depois que tirou as raízes que ficou numa carnívora mais limpa ou você começou a ganhar peso quando você tava consumindo as raízes junto na alimentação? Não, foi depois com a carnívor limpa. Que aí eu incluía carnes, a gordura mesmo, que eu costumo comer muita costela, essas carnes gordurosas e os ovos. E quando eu tava com as raízes, não ganhava peso, nem perdia. Igual no veganismo, mas não ganhava. Olha que interessante, gente. Parece mentira, né. Mas é a verdade, tá aí, né gente. Eu queria fazer uma pergunta para as duas. Como vocês duas vêm da linha vegana, vegetariana, eu também, meu sonho era ser vegano, eu já fui vegetariano também. Então assim, a Alessandra também tem um pouco isso, né, dessa coisa da comida natural, dessa linha. E que, hoje em dia, eu sei que o verdadeiro veganismo, verdadeiro comida natural é a carnívora. Esse é o verdadeiro veganismo. Como é que vocês veem essa questão de vocês terem tentado se alimentar de uma forma natural durante muito tempo e agora descobrir esse mito e descobrir que a verdadeira forma natural de se alimentar é o carnivorismo? Pois é, pra mim, assim, foi uma... A minha questão com o ser vegetariano era sempre em busca de melhorar a saúde, né. Enfim. E a gente sempre escutou que isso, né, comer mais frutos, mais vegetais era o melhor, né. Só que foi meio que uma volta, assim, né, a minhas origens. Porque lá em Livramento, os meus pais têm churrascaria. E eu me criei na churrascaria. Então, a gente comia, assim, quando eu morava lá, a gente comia carne de manhã, né, quando estavam ali acendendo fogo, ali às 10 horas da manhã que a gente tomava o café, a gente pegava um pedacinho de... Era carne. Então, era... A gente sempre comia muita carne. Deu uma cortadinha na ciência. Eu também sou do Sul, né, e a gente tem esse hábito da carne, né, e você entrar numa estratégia plant-based, ela é antinatural, né. Assim como a Cissa tinha a churrascaria do pai, né, eu tinha a carne diária, né. É que essa é a história de plantão bem... Mas antigamente a gente tinha, né. Na verdade, ninguém nem sabia direito o que era vegetarianismo antigamente, né. Hoje em dia acho que tem dois anos pra cá. Porque antigamente você falava que era vegetariano, vegano, o povo só pensava em soja, né. Você só come soja, salada, essas coisas assim, né. Aí uns dois anos pra cá que veio esse boom de industrializado. É, porque a indústria vem e se aproveita do momento, né. Eu lembro que quando eu comecei a buscar a cura da fibromialgia há 10 anos atrás, 12 anos atrás, e que eu resolvi retirar o glúten da alimentação, não tinha nada sem glúten pra comprar. Eu tinha que fazer pão sem glúten, eu tinha que me virar. E de repente deu um boom e veio a dieta sem glúten. Então assim, a indústria tá sempre atrás, né. Ela tá sempre se movimentando conforme as tendências, né. E eu acho que essa questão do vegetarianismo também foi muito explorada. Ainda é, né, e hoje mais ainda com essas carnes fakes, né. Numa busca enlouquecida por produtos que lembrem a carne, né. E que eu acho isso meio incoerente. Se tu é vegetariano, tu vai procurar um produto que tenha um sabor de carne pra comer. É uma coisa que a gente, eu mesmo, faria, né. Se eu tivesse continuado na Plus Base, é de procurar um bacon vegano. Eu tenho pessoas próximas que produzem bacon vegano. Mas assim, gente, é uma coisa que a gente... Quando cai essa ficha, tu diz, nossa, como é que eu entrei nessa, né. De comer produtos ultraprocessados, cheios de porcaria e achando que aquilo ali era bom, né. Cissa, caiu, pode seguir aí. Aí, daí eu era acostumada já, então, né, comer carne em todas as refeições. E eu sempre tive uma saúde muito boa, né. E quando eu vim pra Porto Alegre, daí eu comecei a comer mais comida processada, mais pão. Essas coisas que lá eu não comia quase praticamente nada. E depois de estar aqui e começar daí o vegetarianismo, foi que eu comecei a ficar doente toda hora, né. Eu fiz duas cirurgias e quase que fui pra terceira por causa de lipoma, que são células de gordura, sendo que eu não comia nada, nada de gordura, era zero. A minha alimentação era muito, era suco verde, era fruta, era tudo assim que a gente considera natural, né. Então, era verduras, frutas, todo mundo achava, nossa, que eu era muito saudável, né. Enfim, e aí foi que a gente começa a pensar, raciocinar e eu, pô, mas eu nunca tive isso. Como é que agora, que eu teoricamente tô me alimentando de mais comidas naturais, como é que agora eu tô tendo esses problemas, né. E daí, até na época que eu era, que eu tive um dos lipomas no pescoço, assim, que ficou o tamanho de um ovo, assim, uma bola, né. E nisso, eu falando com alguns médicos e nutricionistas vegetarianos, e eles falavam, ah, o teu corpo tá se limpando, não sei o quê. Quanto mais eu tentava limpar, mais aquilo crescia, assim, absurdo, assim, questão de um mês cresceu horrores o módulo. E teve um dos médicos que falava muito que vegetarianismo curava câncer, que não sei o quê. Quando eu falei pra ele, né, do lipoma, ele falou, não, vai, faz a cirurgia. Ou seja, então, nem ele acreditava que aquela cura existia realmente, né. É impressionante, né. Então, foi, na verdade, voltar, né, as minhas origens e ver que aquilo não era o que eu pensava que tava sendo natural. ou, na verdade, não era o natural. Então, foi uma quebra de paradigma. A gente acaba, né, se confrontando as nossas próprias ideias, assim, até aceitar realmente, né, que não é natural o ser humano comer tantas plantas e frutas que já foram modificadas, enfim. E como é que é a digestão de vocês hoje em relação ao que era antes, em relação a gases, em relação à extensão abdominal, em relação a volume de fezes, idas ao banheiro? E eu já vou engatar nessa pergunta, como é que foi a transição com relação, que eu ia perguntar, no intestino. Vocês tiveram diarreia, vocês, no primeiro momento, né. Então, vocês podem começar falando no primeiro momento, como é que foi, e daí depois você segue como vocês estão hoje. Daí segue a pergunta ali do cobra, daí já mata tudo. Pra mim, assim, não mudou nada, né. Eu tenho, assim, continuando no banheiro bem regularmente, todos os dias. Não mudou essa questão que eu sei que falam isso, né, na dieta carnívora que tu vai menos, assim. Pra mim, continuou igual, assim, o volume um pouquinho menos, mas continua sendo todos os dias. Assim, não tive nenhuma diferença quanto a isso. Mas, no começo, assim, quando eu comecei a introduzir mais gordura, eu tive, assim, um pouquinho de dor abdominal. E, mas foi só nos primeiros, assim, nas primeiras vezes, assim. Depois, até fazia jejum e comia mais a carne e gordura e eu sentia mais isso. Aí, eu parei de fazer jejum e comecei a espaçar. Comer menos, daí, quantidade, mas mais vezes ao dia e essas dores passaram. Então, eu acho que eu ainda não tinha, não tenho ainda acidez estomacal pra digerir bem, assim, essa quantidade de uma vez só. Porque por ter passado três anos, né, nessa alimentação. Então, muda as bactérias do intestino, muda tudo, né. Então, eu acho que indo, pra mim, voltar um pouquinho, parar um pouquinho de voltar, dar um passo atrás, foi importante pra melhorar minha digestão, assim. E aí, hoje, sim, eu não tenho mais nenhuma dor e tenho bastante energia, assim. Não senti muita diferença, assim, entre fazer jejum e ser mais benéfico ou não, assim. Eu acho que, pra mim, funcionou melhor comer menos. Percebo que eu faço melhor a digestão comendo menos e mais vezes ao dia. Legal. E a questão de gases? Nada, zero. Isso aí eu tinha com feijão, assim. Com feijão eu não podia comer, mas agora na carnívora é zero. Não tem, não existe. Zero gás, né. Impressionante, né. E você, Sami? Então, no primeiro mês eu notei que não teve muita diferença. Agora, no segundo mês eu comecei a entrar no ciclo da diarreia, né. Que eu até pedi uma ajudazinha pra Alessandra, aí ela me deu a orientação da água com limão e eu incluí, fez super diferença e acabou as diarreias. Mas ir no banheiro também eu não vou todo dia, vou um dia sim, um dia não, né. Deu essa mudança. E duas refeições no dia eu costumo fazer. E gases? E gases? Gases não, não tenho mais também. Zero. Depois que eu entrei. É, principalmente do segundo mês pra agora, sumiu mesmo. Até foi muito difícil. Ninguém... É uma diferença, né. É. É, o vício das frutas, das bananas, aí agora praticamente é só 100% mesmo, ovos e carne. Ah, deixa eu aproveitar e perguntar, aproveitar esse gancho. Como é que foi a questão do sabor doce, de abandonar o sabor doce na carnívora? Então, eu acho que com o aumento do sal, né. Com o aumento do sal na alimentação, né. Eu consumo água com sal, né. E eu comecei a usar muito sal, que antigamente eu quase não usava. Então, eu acho que isso acaba substituindo. Você fica esquecendo. O seu paladar vai mudando, né. E deixando de lado, né. Até pelas raízes também. Eu comia muita batata doce, outras coisas. Então, aí você vai descontinuando esses alimentos, aí você vai meio que perdendo, né. E se abrindo pra outros tipos de alimento, né. Mas você não tinha uma compulsividade pro doce antes? Como é que era o antes? Não. Só pra mim. É sobremesa, essas coisas assim, não. Mais frutas, principalmente banana, assim. Era o meu vício, assim. Se deixasse, eu comia o dia todo. Sim. Aquela caixa de banana. É. As frutas, né. Vegana nunca tem jeito, né. Porque você vai comendo o dia todo, né. Com aquela história que é saudável. Que não é, né. Laranja, tudo bem. Sim, porque tá liberado, né. Sim. E depois que eu entrei na estratégia carnívora, eu noto que quando tem que incluir essas frutas, você já nota a total diferença. No intestino, você já começa com gás. E aí, isso vai dando uma autorregulada, né. Você sai e aí você vê o efeito e já vê que é hora de retomar, né. Exatamente. Exatamente. Você já come e você já sabe que você vai passar mal com aquilo, né. E o que adianta comer, né. É bem assim. Essa é a consciência final. Sim. Quando eu abusava com as raízes, eu tinha muita constipação também, né. Que dizem que a gente tem uma necessidade imensa por fibras que não pode viver só com proteínas. E aí, eu tentava seguir esses protocolos aí que falam de cozinhar, comer maçã cozida no café da manhã. Não resolvia nada. Acho que até piorava. E a CUT40 também, que regula o intestino, que é puro açúcar, também não resolvia nada. E com a estratégia carnívora, você resolveu. Porque você não tem triste constipação na estratégia carnívora, né. Até pelo tanto de gordura que a gente acaba consumindo, né, diariamente. E você, Cissa, como é que foi a questão com o sabor doce? É, eu também, eu era mais das frutas, né. Porque eu já não comia muito doce, com açúcar mesmo. Então, eu era mais as frutas. E eu era daquelas vegetarianas que ia na CEASA comprar caixa de banana, de frutas. Então, eu ia direto, assim. Eu comia, assim, às vezes, fazia batida de banana, comia umas 10 bananas, assim, batida, né. Sério. E ficava com uma barriga desse tamanho, assim. Parecia o macaco, né. O macaco fica com o barrigão. E as pernas e os braços finos. E isso foi, assim, incluindo o sal, que nem ela falou. Some totalmente a vontade, assim. É zero, né. Agora, o paladar já prefere ir na gordura, né. Se é pra comer alguma coisa, assim, a gente já saliva mais pela gordura do que pelo doce, assim. Então, às vezes, até no meu trabalho tem festim e coisas assim. Não me dá nenhuma vontade, assim. Não fico passando vontade. Simplesmente não me apetece mais, assim. O que me apetece mais é... Agora é a gordura mesmo. Eu vou dar um spoiler, assim, aqui pra vocês, né. Eu e a Alessandra, a gente tá preparando... Eu já tenho um material, a gente tá juntando algumas coisas. E ela preparou um módulo de neurociência que explica exatamente isso que você tava falando. De como a gente vai substituindo, né, o corpo. Ele vai substituindo essas redes neurais por novas redes neurais, novos hábitos. E uma das coisas que eu percebi é o seguinte. A carne, ela vai subindo no ranking nosso de preferência, naturalmente, depois que acontecem essas coisas que vocês citaram. Bom, eu tô há quatro anos fazendo estratégia carnívora, né. Eu já testei bastante coisa e eu percebo isso, que... É como se fosse assim... Deixa eu botar Alessandra aqui, peraí. É como se... Ou se for a banana. A banana, ela tem um sabor que, teoricamente, entregaria nutrientes, né, pro corpo. Só que depois, quando o corpo vai dar aquele check-up mesmo, que o nosso corpo, ele procura proteína sempre. Ele procura proteína e gordura, os nutrientes que a gente precisa, que são essenciais. E ele não encontra da banana, é como se fosse assim... É uma sinapse de prazer puro. Sem a recompensa final da saciedade. E quando a gente coloca a carne ou a gordura no lugar disso, a gente sente também o prazer do sabor. Só que aí, depois, quando vem a recompensa da saciedade, na próxima escolha do corpo, ele vai preferir sempre esse. Porque esse tem sabor e saciedade. O outro só tem sabor. Então, aí, naturalmente, a gente vai preferindo carne. As pessoas falam, mas você não come uma pizza com um pão ou qualquer coisa assim? Eu olho hoje pra uma pizza com um pão. Não sei se vocês também já sentem isso. Eu prefiro muito mais uma carne do que um pão. O meu corpo pede por carne e não com pão. O meu doce hoje é torresmo. O torresmo é o docinho. O torresmo é o lanchinho. É o snack, né? É. O torresmo é o docinho. E é energético. E meio que você acaba tendo uma decepção, né? Porque o paladar muda, né? Você vai comer a banana e não tem mais aquele gosto que tinha antigamente. Você não consegue mais sentir todo aquele açúcar. Ele vai perdendo a graça, né? Exatamente. Exatamente. É uma ressignificação da alimentação que acontece naturalmente porque é aquela coisa. É o nosso instinto, né? É o segundo instinto mais básico de todos. O primeiro é dor sobreviver. O segundo é comer. E o terceiro é se reproduzir. Então, assim, as pessoas às vezes perguntam, ah, mas não precisa de nutricionista para fazer estratégia carnívora? Aí eu falo assim, você precisa de nutricionista para você desaprender a comer, para você acreditar nas verdades de que proteína, gordura faz bem e para você fazer essa transição. Porque depois disso, a estratégia carnívora é seguir nosso instinto. É assim como andar, é assim como dormir, é assim como sede. É a fome e a saciedade. Eu estou falando besteira ou vocês concordam com o que eu estou dizendo? Concordo. E eu acho que até a alimentação mais em carnes, ela regula até a nossa sede, né? Porque eu lembro que antes eu bebia muito pouca água. Assim, quando eu bebia era mais na obrigação daquele mito que tu tem que tomar água. E agora a sede, ela é mais acentuada. Tu sente sede de verdade, bebe água com muito mais prazer também. E eu acho que tudo acaba ficando mais regulado assim, né? No corpo, os instintos assim de sede, fome, sono, fica mais visível assim, né? Porque às vezes a gente acaba passando e ignorando, né? Nossos instintos. E eu vejo isso até pelas crianças que eu trabalho com criança, né? E sempre tem fruta no lanche. E esses dias, aí eles comem a fruta primeiro, mas aí esses dias tinha espetinho de carne, que era por causa da semana farroupilha, que era o feriado aqui no sul. E aí tinha espetinho, nossa, assim ó, não sobrou nada, assim ó. Todos eles só queriam comer o espetinho, não queriam comer mais nada, assim, foi sucesso, né? E aí tu viu que eles comiam com muito mais, assim, prazer, sabe? Mastigar, assim, usar força nos dentes. E mesmo sendo mais trabalhoso pra eles comerem a carne do que a banana, eles preferem comer a carne do que a fruta, do que a banana, que é doce até, né? E a gente tem essa questão de dar fruta sempre pra criança. Eu não consigo enxergar a Cissa e eu não consigo ouvir a Cissa. É mesmo? Ainda? É. Eu vou participar da live pelo bate-papo, ok? Segue aí. Senão eu não consigo nem ouvir. Eu já volto, vou buscar um fone e vou ouvir no PC. Segue aí. Tá bom, tranquilo. Sami, sobre essa questão da minha pergunta, você tem alguma coisa pra acrescentar? Qual pergunta? Ah, e da água que ela falou, eu também tinha muito isso. Eu não tomava, às vezes, nem meio litro de água quando eu era vegana. Eu não tomava, todo mundo me falava, você vai arrumar algum problema de rim, porque eu não lembrava. E aí, depois que eu voltei à Arniston, na Estratégia Carnívora, eu nunca consumo menos de um litro de água por dia. E aí, é muita diferença. Muita diferença. E a água com sal também, né? Faz muita diferença no dia também. Deixa eu aproveitar um gancho. Como é que é a questão pra vocês da fome e da saciedade? Como é que vocês percebem hoje a fome e a saciedade? E como é que era antes? Bom, pra mim, assim, eu ainda sinto bastante fome, eu vou falar. Então, mas eu acho assim, eu ser magra e fazer muita atividade física, eu acho que é correspondente a isso. Então, eu acho que no começo eu sentia muita fome, muita fome mesmo, assim. E eu acho que o meu corpo tava pedindo nutriente, pedindo nutrição, sabe? Tava faltando. Então, eu vejo isso que a maioria das pessoas fala que perde a fome. Então, eu acho que de repente o corpo, ele começa a se regular, né? A pessoa que precisa perder peso, eu vejo, né, pelo que eu uso depoimento, é que o corpo, né, quer dar um tempo. E eu acho que pra quem tá precisando ganhar, nutrir, o corpo acaba pedindo mais. Então, eu via isso, assim, muita fome no começo, assim. Às vezes, de madrugada, às vezes, eu sentia fome, assim. E aí, eu precisava comer, comer assim. Agora não, agora estabilizou, assim. Eu como mais ou menos a mesma quantidade, assim, todos os dias. Mas eu não senti diminuir, assim, o apetite. Eu tenho apetite, assim. E eu vejo que é o meu corpo mesmo pedindo. Porque eu acordo super cedo, assim. Às cinco da manhã e trabalho, às vezes, até às oito da noite. Então, meu dia é muito ativo. E eu vejo que eu preciso, né? Que tá sendo nutrido mesmo, assim. Não tá sendo em excesso. E o que você come normalmente no dia? Quantidade? Pra gente ter uma noção. Que horas? Eu como... Antes eu fazia o jejum, né? Daí, eu só comia ao meio-dia. Agora, eu tô comendo, assim, de manhã. Normalmente, eu tenho feito, assim, fígado. Só um pouquinho, assim. Não muito. Com alguma gordura. Então, eu tô sempre combinando uma carne com gordura. Se a carne já não for gorda, né? Então, como o fígado não tem muita gordura. Daí, eu acrescento. Eu gosto de fazer o talo. O sebo, o bovino. E... Que foi uma gordura também que o meu corpo aceitou bem. Ou eu faço o... Já deixo pronto o torresmo pra comer de manhã. Quando eu não tenho nada pronto, aí é ovos. E de meio-dia é sempre carne, assim. Ou é carne moída. Ou é algo... Normalmente, no final de semana, eu já me programo e faço bastante. Pra eu poder ter, né? Minha rotina bem corrida. Às vezes, coxa de frango. Então, eu tenho que sempre variar. Uma carne... Se a carne é magra, eu acrescento uma gordura junto. Se a carne já é gorda, eu como só a carne daí. E de noite, eu gosto sempre de fazer omelete. Eu como com torresmo também. E com manteiga, assim. É o que eu como normalmente, assim. E no trabalho também. Eu sempre levo, assim, às vezes um franguinho com manteiga. Ou um ovo cozido. É basicamente isso. Tonto. E você, Samy? É... Então, de manhã eu não costumo ter fome. E aí, eu acabo emendando, né? Fazendo meio que um jejum de 16 horas. Aí, eu venho fazer a primeira refeição ali por volta da uma, duas horas da tarde. Né? Que aí, geralmente, eu acabo consumindo mais essas carnes com ossos, né? A rabada, costela. A bisteca também consuma muito. E as vísceras, né? A limpa que eu amo. O coração que eu conheci mais recentemente também. Ontem eu descobri o mocotó. Então, tô bem feliz com essa questão do paladar que se abre, né? Para outros sabores que você nem imaginava que existia e que todo mundo fala que é horrível, né? Sim. E aí, à noite também, eu tenho fome. Aí, geralmente, eu tenho que concentrar esse horário da segunda refeição, né? Que às vezes acaba sendo muito tarde e próximo da hora de dormir, né? Que é umas 10 horas, 9 horas. Eu queria chegar nesse objetivo de fazer uma refeição só no dia. Mas aí, percebo que, mais ou menos, eu comi o quilo, né? Proteína, carne com ovos. E aí, como falta o restante, umas 200, 300 gramas, aí eu acabo consumindo nessa segunda refeição, né? Ah, legal. Aí, eu acho que tem que calibrar essa quantidade, né? E eu percebo que nesse segundo mês... Nesse segundo mês, eu tô diminuindo um pouco os ovos. Antes, eu comia muito ovo, às vezes, 8, 10 ovos, assim, em uma refeição num dia. E agora, eu tô consumindo bem menos, né? Parece que eu tô conseguindo aumentar mais a quantidade de carne. Tá indo mais pras carnes, né? Nossa, mas vocês duas estão comendo muito bem, hein? Comendo vísceras. As raízes, eu não conseguia comer de jeito nenhum fígado. Eu achava ruim demais, o cheiro ruim demais. Aí, agora, depois, nesse segundo mês de carnívora, eu incluí o fígado e agora eu acho a coisa mais gostosa. Eu só consegui comer o fígado de frango. Nossa, olha só isso. E agora, o fígado de frango eu já não acho mais graça porque eu gosto do fígado bovino. Então, estão mudando, né? O segredo do fígado bovino é fazer ele mais mal passado. Vocês concordam? Ele fica mais gostoso, mais doce do fígado. E eu coloco bastante banha também. Eu gosto mais do fígado de frango. Eu ainda gosto mais do de galinha do fígado. Então, de galinha eu descobri que parece que fica um pouco melhor comendo com tutano. E aí, coloca um limão também. Aí, parece que some totalmente aquele gosto que ele tem. Que o bovino não tem, né? Antigamente, eu senti que tinha um gosto horrível do bovino, mas, na verdade, ele não tem. Eu acho que, no fim das contas, é o valor da gente que está desmodulado, né? Não é nem as vísceras que são ruins. Mas, falar da muito viciada com o fígado, aí você acaba achando a comida de verdade ruim. Exatamente. Coração bovino também, eu nunca tinha comido e agora compro direto. É bom, né? Ele é bem... É muito bom, muito gostoso. Eu gosto também. É, coração bovino é muito bom mesmo. Só o que dá o trabalho é para limpar, né? Ah, eu faço tudo junto. Jogo na pressão e como tudo junto. Ah, é? Que legal. Muito legal. Eu estou experimentando agora, estou gostando muito. Acho que eu deve estar uns 15 dias já fazendo o Omad, né? Que é apenas uma refeição por dia. Fazendo jejum de 24 todo dia. Mas eu vim, durante algum tempo, treinando, conseguir comer mais. Que era o que a Cisca estava falando. Que o corpo precisa estar preparado com enzimas digestivas, com acidez estomacal para poder digerir aquela comida toda de uma vez. Então, o que eu vim fazendo? Eu fui aproximando, aumentando a janela do estado não alimentado e aproximando as duas, cada vez diminuindo mais a janela até agora hoje eu estou conseguindo 15 dias fazer uma refeição só por dia. Porque é fantástico o jejum de 24 horas todos os dias para a produtividade, né? É uma coisa... A cetose vai lá em cima. É bem bacana. É bem legal. Estou gostando bastante. Não é fácil, não. Porque comer muito... Eu como um quilo, né? Como 900 gramas. Quanto que vocês comem por dia, assim, em peso? Mais ou menos? Mais ou menos? Olha, eu como bastante. Eu consigo comer bastante também em uma refeição. Só que eu sentia que, às vezes, depois dava, né? Um pouquinho de dor. Mas... E também, como a gente tem que... Eu gosto de mastigar bem a comida. Isso também foi um aprendizado na carnívora. E os meus horários, assim, às vezes são bem apertados. Então, se eu tenho uma meia hora para comer, eu não vou conseguir comer aquela quantidade meia hora, né? Para mastigar, produzir as enzimas e tal. Então, por isso também que eu faço mais espaçado. Mas eu consigo, assim, comer umas 500, 600 gramas de carne. Mas, assim, uma refeição é o que você come normalmente no seu dia? É o que eu como normalmente no dia. No dia, né? Bacana. E você, e vocês? Eu acho que eu também fico por volta disso aí. Contando com os ovos e as carnes, nas duas refeições dá mais ou menos isso aí. 600, 700 gramas também por dia. É bacana, hein? Bastante, né? É... E eu tenho uma teoria que é a seguinte. Proteína o corpo não joga fora, não. Ele vai trocar as peças. Vai pegar aquelas peças antigas nossas, aquela proteína de 1900 e... né? 2000 e pouquinho, e vai trocar aquela peça. Vai botar uma proteína nova ali no lugar. Né? Então, a gente tem que comer muito mesmo. É a mesma lógica da gordura, né? Diz que a gordura velha não fica, né? Vai sempre restaurando no jejum, né? A gordura velha vai embora e vai trocar uma nova. Por isso que a gente encaixa a carne. É interessante. Tem muita gente, né, Alessandra? A gente vê que... A gente acompanha... Eu, por exemplo, agora tô com bastante gente entrando em contato comigo. E a gente vê que o maior erro é esse. Eu vejo que vocês, vocês assistam, não estão cometendo, que é comer pouco. Né? E é por isso que tá dando cedura. É o medo. O medo da gordura. É o medo de comer. Mesmo aqui em casa meus pais com horrorizados, você vai entupir as veias com esse monte de gordura. Mas a gente sabe que a realidade é completamente diferente, né? É, e é incrível. Hoje eu tava assistindo, revendo uma live do Anthony Schaff com a Kelly Hogan. A Kelly Hogan faz a Estratégia Carnívora há 13 anos, né? Pra quem não conhece ela. E uma das coisas que ela sempre frisa é que, no início, ela perdeu um pouco de peso, mas que ela tinha medo da gordura, né? E quando ela começou a consumir gordura, foi aí que veio a perda de peso. Então, assim, são coisas que parecem que vão contra a racionalidade, vamos dizer assim. Mas é que essa racionalidade que foi imposta pra nós é uma racionalidade burra, né? De não comer a fobia que se criou em relação à gordura, né? Que trouxe toda essa alimentação ultraprocessada e cheia de gordura trans, cheia de óleo vegetal, né? Que, na verdade, é o que faz mal pra gente, né? E o que era a gordura saudável lá de trás, né? Vamos pensar assim nos nossos avós pra trás. Porque ali eles consumiram muita gordura, sempre consumiam gordura, né? E aí, de repente, você pensar que pra emagrecer na carnívora você precisa consumir gordura. É, parece que fica uma coisa meio irracional, né? Exatamente. É, porque se você colocar alguma outra coisa no lugar, né? E aí entra gordura. E gordura é ouro. Porque a gordura, diferente do carboidrato que é um mero combustível, né? A gordura, ela tem muitos nutrientes além do combustível. A gente olha e fala, não, a gordura é só combustível, não. A gente tem gorduras essenciais que a gente tem que comer, né? Assim como tem proteína essencial, tem gordura essencial. Mas carboidrato essencial eu não tenho. Nosso corpo, carboidrato é uma energia simples que o nosso corpo produz a partir de aminoácidos, a partir de glicose. Então, assim, comer gordura e comer proteína, a gente tá ingerindo dois... Nós somos feitos de proteína e gordura. Então, a gente tá ingerindo peças novas. Não tem superacúmulo de gordura. O que cria superacúmulo de gordura é o desequilíbrio da insulina, que bloqueia e queima de gordura, que é causada pelo carboidrato. Quando você tira a insulina da jogada, né? A não ser aquela insulina que a proteína sobe um pouquinho pra depois logo virar o glucagon, que é só, né? É uma insulina boa ali pra construir músculo, construir corpo. Aquela insulina desregulada do carboidrato é aquilo que engorda. Não é nem carboidrato que engorda. E ela também bloqueia a leptina, né? A insulina também bloqueia a leptina, que é o hormônio da saciedade. Então, essa informação não vai mais pro cérebro. Por isso que você come, 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 come sem parar. Então, na verdade, tem vários mecanismos cerebrais aí que estão ativados, né? Com relação ao consumo de carboidratos e que ele desregula completamente, né? Na verdade, é como se fosse... Porque tudo vira açúcar, né? É um vício, né? Na verdade, vai citar, é o consumo de uma droga lícita, né? E é essa desregulação que engorda. É isso que engorda. Não é comer gordura. E outra coisa que também vocês... Vou até aproveitar pra vocês. A gente não consegue comer muita gordura. É difícil comer muita gordura. Chega uma hora que enjoa. Não consegue. Você pega uma carne muito gorda... Outro dia eu comprei uma picanha... Ela tinha mais gordura que carne. Chegou na metade da picanha e já tinha enjoado, já. O corpo é muito mais inteligente do que a gente. Vocês concordam com isso? Sim. A gordura dá bem mais saciedade, né? Assim como as vísceras. Não sei se vocês notam isso também. Nossa, muito! Sim. Você come um bifinho de fígado desse tamanho e já mata a fome. E pra você matar a fome... É, eu tô comendo bem pequenininho, assim, umas 70 gramas... E já mata a fome. É, senão pra começar o dia. Porque o valor nutricional ali é enorme, né gente? É sempre assim, né? Fome é o corpo de nutriente. Você entregou um elemento de alta densidade nutricional pra ele? Supriu ali os nutrientes que precisa? Na hora vai liberar a leptina, né? Que é o hormônio da saciedade. Sim, vai. Hoje eu ouvi também, nessa live da Kelly Hogg, ela falando uma coisa que ninguém fala. E que, na verdade, não existe no meio médico essa nomenclatura. Mas existe uma resistência à leptina. Sim. E eu concordo com ela. Porque chega um momento que a pessoa é tão compulsiva e que consome tanto carboidrato que, na verdade, o que acontece é que o cérebro não recebe mais essa informação. Porque, na verdade, ele recebe, mas ele apaga. Ele ignora. Ele ignora, né? Porque é uma coisa tão constante que ele acaba dizendo Não, de novo, para aí, vou desligar. A mesma coisa que quando você tá andando no carro, por exemplo, tem vontade de fazer xixi. Né? Você vai ter aquela vontade, mas você vai mandar uma informação pro cérebro. Não, agora eu não posso. Segura mais um pouco e ele não vai ficar todo o tempo te, né? Apesar de você estar com a bexiga cheia. A mesma coisa é com o estômago, né? O corpo não vai ficar te mandando informação todo o tempo. Porque a leptina, ela lê o estiramento do estômago, né? O volume do estômago. Então, ela não vai ficar mandando informação todo o tempo. Chega uma hora que... Ou melhor, ela manda, mas o cérebro já não lê mais. Porque se a gente fosse receber todas as informações do ambiente ou as informações do nosso corpo, a gente ia enlouquecer. Então, tem muita coisa que tu apaga no cérebro, né? Pra não receber aquela informação. Por exemplo, tu tá vestindo uma roupa agora, mas tu não tá sentindo a calça pegando na tua perna. Só quando eu falo, né? Que você vai sentir. Então, são sensações que você não fica sentindo o tempo inteiro. E isso é a resistência à leptina. E acontece realmente. Então, as pessoas acabam se tornando tão compulsivas que é uma coisa muito difícil. E a gente vê aquela nossa conversa, né? Cobra com a vovó Fit. A gente vê que pessoas que foram obesas têm uma maior dificuldade aí de controlar e inclusive de aderir à estratégia carnívora, né? Justamente por essa questão, né? Então, tem algumas coisas que têm que ser utilizadas, né? Alguma parte de modulação aí da parte emocional junto pra que tenha sucesso, né? Porque o que ela diz assim, que mesmo na carnívora ela come desreguladamente. É um impulso de consumo, né? Apesar de que eu acredito que na carnívora estrita isso seja bem mais reduzido e talvez não aconteça. Que eu acho que enquanto tu tiver dando isso aqui de carboidrato, o teu sistema tá ativado. Enquanto tu tiver um sabor doce ou qualquer coisinha de carboidrato, seja de um legume, seja de qualquer alimento ali, vai te dar esse gatilho pro cérebro, né? E a Cissa caiu. É, a Cissa tá caindo, né? Então, acho que a conexão... Tá uma cotidinha aqui. Então, cada hora é um lugar. Mas vamos lá. Não, e a Cissa saiu e eu consegui... Ela voltou e eu consegui enxergar ela, porque eu não tava nem enxergando uma coisa muito louca. Tá grande. Ó, eu posso puxar uma perguntinha aqui? Bora lá. Quero começar a partir de amanhã. O que devo fazer? Primeiro, limpa a geladeira de tudo que você não pode comer. É, se desfazer pelo menos industrializado, né? Armário, se você mora sozinho, principalmente. Se mora com outras pessoas, conversa com as pessoas. Ó, não vou mais comer. Me entenda, né? E faça uma bela de uma compra, né, cobra? Tenha comida, tenha fartura. Sim. Ó, eu vou te dar... Isso aí. Vou fazer uma propagandinha aqui, um spoilerzinho. Depois de amanhã, quinta-feira, tá? Às 19h30, a gente vai fazer um aulão de como começar a estratégia cardíaca. Então, a gente vai passar bem de forma didática, como é que vai ser, como é que... Passo a passo, o que tem que fazer. Tem várias dicas. Aí vai ter a participação da Alessandra, a minha, e uma participação especial do Henrique Altran também. Então, eu já aproveito e convido todos vocês pra participar. Pra quem não conhece o Henrique Altran, ele é o meu mentor. Ele, na minha opinião, também eu acho que o Alessandra compartilha, é um dos melhores nutricionistas do Brasil. E ele leva pra esse lado da alimentação ancestral. Ele, inclusive, é um praticante de carnívora, digamos assim. Ele faz uma carnívora um pouco mais flexível. Digamos, uma setocarnívora, uma paleocarnívora, alguma coisa assim. Mas a base, a carne também, bem, bem grande. E nós reunimos algumas dicas bem interessantes, exatamente nesse começo. A Alessandra já falou uma delas. A Samy também falou outra. Comer muito. Limpar a geladeira, conversar com os familiares. E tem mais algumas outras sequências de dicas que a gente vai levando. Se você vai escolher uma transição direta ou uma transição... Passando pela cetogênica. Passando aos poucos, né? Uma transição mais prolongada. Então, tem vários detalhes pra gente atingir. Tem os gatilhos mentais, né, Alessandra? São muito importantes. Sim. Sim. Tem várias questõezinhas aí, né? Que a gente veio aprendendo, né, cobra? Aí, te ganho o convite, tá? Na minha bio tem um link pra se inscrever na live. Já tem muita gente inscrita pra participar. E é isso aí. Um aulão de como começar a estratégia carnívora. É a primeira dica que eu posso te dar. E mais todas essas outras que a gente deu. Agora, se você vai ser railante e já cair de cabeça, fazer uma transição já direta, também funciona. Tem que ter, né, tu pede pra fazer. Tem que ter peito pra encarar direto a transição direto pra carnívora do leão, por exemplo. Mas, funciona também muito bem. Depende do teu objetivo e da tua necessidade, né, cobra? Eu vim de anos de dor de fibromialgia e eu entrei de cabeça na dieta, né? Eu não faço a do leão, porque a do leão, ela não inclui carne de porco. Ela é só carne de ruminantes, né? Que é a denominação da Lion Diet. Mas, eu entrei numa carnívora de 99%, vamos dizer assim. E foi o que me tirou do quadro de dor. Posso responder uma pergunta que tem aqui, cobra? Claro. Posso comer linguiça? Hoje eu tava lendo sobre isso. A questão da linguiça... Tem duas questões aí que tem uma preocupação que o pessoal fala muito. Com relação, primeiro, com relação aos embutidos em geral, tá? A questão dos nitratos, nitritos e nitratos, tá? Gente, isso é outra lenda que venderam pra gente, que não se pode consumir nitritos, nitratos, certo? Não faz mal. A gente produz mais nitritos na saliva durante uma hora do que você comer um pedaço de presunto, um pedaço de salão, certo? Tem muito mais nitrito num pedaço de aipo, né? Que faz aquele suco verde, que é um absurdo de 300 vezes mais. Então, assim, esqueça essa história. Pode comer linguiça, mas escolham linguiças que sejam mais artesanais, que não tenham glutamato monossódico, que não tenham muita adição de açúcar. Nitrito, a maioria delas vai ter lecitino de soja, que eu não sei de onde que inventam de colocar. Então, assim, procurem embutidos que sejam de maior qualidade, né? Inclusive, presunto, presunto também dá pra comprar, mas vai comprar aquele presunto mais, né? Um presunto royale, é mais caro, mas se você quer consumir, então consuma o que tem menos açúcares, né? O que tem menos ingredientes, vamos dizer assim. Procurem os produtos que sejam mais limpos, mais puros, né? Ei, Cissa, tinha tempo que você tava aí? Ou...? Não, eu cheguei agora, tive que mudar aqui de lugar. Ah, tá, tá, tá. Então, assim... Falando bem rasgado. Sadia, perdigão, essas marcas assim, gente... Esquece. É, esquece. Passou na mão da indústria, eles vão meter açúcar ali dentro pra poder... Porque açúcar aumenta o tempo de prateleira, né? Aumenta a conservação, fica viciante, glutamata, esse tipo de coisa. Então, compra linguiça na feira, num açougue de confiança, uma linguiça feita de verdade, com um componente de verdade, que aí tudo bem, né? Isso aí. Tem mais perguntinha aí? Tem mais perguntinha aí? Essa eu vou pedir pra Cissa, que voltou aí pra responder. Dor nas articulações, tem a ver com muita carne vermelha? Não. Nada de dor nas articulações, pelo contrário, fica até mais lubrificado por causa da gordura, né? E também é bom sempre lembrar do sal, né? Água com sal também ajuda muito. Porque, às vezes, quando a pessoa tá numa dieta rica em carboidrato e muda de uma hora pra outra, assim, tira totalmente, começa na estratégia carnívora. Ela vai começar a ir mais vezes no banheiro, vai sentir isso, né? Fazer mais xixi. E aí pode perder um pouquinho de minerais ali, né? E tá entrando com água com sal pra repor os minerais. Não tem problema nenhum pras articulações, mas sempre lembrar disso, né? E o que causa dor na articulação? São os oxalatos, né? As fibras vegetais, né? Principalmente a couve, espinafre. Folhas verdes, né? São os mais ricos em oxalatos. Folhas verdes. Tem mais perguntinha aí, cobra? Eu acabei de responder uma aqui sobre... E o glúten também. Glúten, verdade. O glúten é altamente inflamatório, né? E a gente tem que pensar assim, ó, que a maioria das pessoas hoje estão com uma permeabilidade, um certo grau de permeabilidade intestinal, tá? Por mais que você ache que não tenha. Por quê? Porque a gente vem consumindo corantes, espessantes, acidulantes, antes, antes... Gente, isso tudo, e mais as fibras, e mais os parasitas, e mais a fermentação, tudo isso faz com que o nosso intestino comece a ficar com uma desbiose, uma desregulação das bactérias boas e das bactérias ruins. E isso causa uma agressão nas velocidades intestinais e elas acabam ficando mais permeáveis. Elas abrem, abrem as tight junctions e ali começa a permear proteínas, bactérias, né? Patógenos, e isso tudo vai para o nosso sistema, para a nossa circulação sanguínea, né? E ativa o nosso exército, né? Que contra-ataca isso, mas que também ataca o corpo, causando um ataque autoimune. Então, gente, assim, a gente tem que pensar, a glúten, a proteína do glúten, a caseína, a proteína do glúten e a caseína são duas proteínas super agressivas, mas não são só eles, né? Tem várias outras coisas que podem vazar pela parede intestinal. Tem uma proteína na clara do ovo, eu já não posso consumir ovo. Então, quando a gente começa a ter essas dores articulares, esses sintomas maiores, é porque você tem um intestino permeável. Se você tem uma doença autoimune, você tem um intestino permeável, né? E para curar esse intestino, leva tempo. Não é da noite para o dia. Às vezes as pessoas acham que... Ah, eu fiz duas semanas de carnívoro, então agora eu tenho que estar curado. Gente, eu estou há um ano e eu não estou curado. Porque sempre que eu coloco algum alimento externo que não seja da dieta, eu sinto imediatamente, meu alarme está ligado. Antes o alarme estava desligado. Porque a gente fica tão intoxicado que o teu corpo não responde mais. Aquilo que eu vinha falando antes, a questão do alarme. O cérebro já não está mais recebendo aquilo ali porque está toda hora tocando. Mas quando você está no descanso... Ainda fez químio, né? Sim, eu fiz químio, né? Eu fiz quimioterapia há 13 anos atrás. Então assim, meu intestino estava uma peneira, né? Então para recuperar isso, gente, não é assim de uma hora para outra. Não é, né? E eu já ouvi de imunologista que pode levar até dois anos. Eu acredito que na estratégia carnívora possa regular isso mais cedo, né? Lógico, o que eu tenho de sintoma hoje, quando eu consumo, quando eu saio, quando eu enfio o pé na jaca, porque todo mundo faz de vez em quando, eu não faço frequentemente e nem no final de semana inteiro, mas se eu for fazer numa refeição, eu sinto, meu corpo já dá a resposta. Eu sinto que é diferente de como era lá atrás. Porque lá atrás eu vivia com o meu corpo me atacando, vamos dizer assim, né? E agora ele está respirando. E graças à estratégia carnívora, graças a uma alimentação de base ancestral, né? Que nos fez evoluir e que nos fez estar aqui. E que a gente é feito para ela, desenhado, projetado para esse tipo de alimentação. Um intestino delgado, grande, que é onde absorve carne. Um intestino grosso, pequeno, que é onde tem a fermentação. Um intestino muito ácido. Nosso intestino é tão ácido, nosso estômago é tão ácido. É tão ácido quanto, mais até do que leões, cães, né? É feito, a gente é feito para gerir carne. Por isso que quando a gente começa a estratégia carnívora, tudo dá certo. Porque a gente está simplesmente pegando a peça certa, encaixando no lugar certo e vai funcionar. É simples assim, né? Aí perguntaram aqui, pedi para a Samy responder essa. Mas comendo tanta carne assim, o intestino funciona direito? Pois é, aí que funciona, né? Porque quando você coloca essas fibras aí, aí que deixa de funcionar, né? Mas eu acho que o que ajuda muito é a quantidade de água também, né? Você tende a consumir pouca água, você não... O intestino para, né? Trava. E a quantidade de gorduras também, né? Gorduras? Tem que ser calibrado, né? Tem que ser equilibrada a coisa. Exatamente. E quando a gente come carne, 70% da carne é água. Então a gente já come uma comida mais líquida. Do que quando você come, por exemplo, uma comida dessa processada, que ela é uma comida seca. Aí você tem que beber muita água para compensar aquela comida seca que você comeu. Agora a carne, ela já é 70% água. Então já é um alimento hidratado, digamos assim, né? Desde que você não torre ela, né? Aliás, né pessoal? Comam carne mal passada. Ou pelo menos ao ponto para mal. Ao ponto para mal. Porque é ali que ela mantém. Não toma soma de sapato. Exato. Porque é ali que ela mantém os nutrientes. Se você deixar passar a carne, já se perde vitamina C. Já começa a secar aquela fibra. Você não vai conseguir mastigar direito. Você não vai digerir direito. Né? Então também tem isso. A gente aqui no sul, né? Cissa come... Eu, pelo menos... A minha cultura é de carne mal passada. Não sei como é que você vai em livramento. Provavelmente. Mas assim, a gente começa a subir aqui em Santa Catarina. O pessoal já come carne torrada. Né? E aí você já está perdendo o nutriente da carne, né? É. O pessoal briga comigo aqui, rapaz. Mas eu sou fã daquele Viver King. Sabe quem é? Não. Essa semana ele participou de um campeonato com um outro louco. Você viu? Comendo fígado cru. Ele come, né? Ele come no cru mesmo. Ele vai no cru mesmo. Tem bastante. Vocês temperam a carne? Só com sal. Só com sal também. Gente, tempera planta. Às vezes eu uso uma cebola. Às vezes um alho. Eu uso muito manteiga também para temperar. Às vezes um curry. Às vezes uma páprica. Mas é tudo assim. Né? Só para dar aquele gostinho. Doses homeopáticas. É, gente. Porque assim, ó. A gente tem que pensar que a gente está colocando as coisas para dentro do estômago e tu está transformando aquilo ali em um laboratório de química, né? Porque é química, né? São produtos químicos que você está colocando ali. A química das plantas vai fazer uma mistureba. E o resultado daquilo ali cada vez... E nunca vai ser igual. Cada vez que você come determinados alimentos ali vai dar um resultado, né? Então, eu não coloco absolutamente nada de tempero nas carnes. Às vezes, quando eu faço uma carne que vai ser, assim, para a família, eu coloco um oréganozinho ou um tomilho, mas por aí, só. Eu também. Eu só mais no seu frango e para mais pessoas também, ou às vezes no porco. Mas na carne dá uma pena de colocar alguma coisa que tire o sabor da carne, né? A carne vermelha, na verdade... Se é um frango, vai um orégano. Mas numa carne... É que a gente aprendeu a temperar com sal, né? É o churrasco, é o sal grosso. Não precisa mais nada de carne. Tem que eu fazer uma pergunta. A gente já falou um pouco sobre isso, mas assim... Vocês falaram exatamente desse assunto. Como mudou o seu paladar em relação à carne? Por exemplo, ficou mais apurado... Eu agora, eu vou falar por mim, eu virei enjoado. Eu não... Porque... Que é um negócio que nego faz mal feito, é carne. Você vai no restaurante, peça uma carne assim, assim, assim. Ela vem completamente ao contrário. Vem esturricada... E assim... Hoje eu consigo identificar, por exemplo, às vezes eu... Chego num lugar, não sei que carne que é, eu como a carne, eu consigo identificar. Esse aqui é maminha. Esse aqui é fraldinha. Então assim, eu sinto que meu paladar tá muito mais apurado pra carne. Se eu tivesse, quando as minhas patipilas constantivas tivessem desenvolvido mais, assim, não sei. Pra identificação do sabor da carne... Olha, e vocês? Eu também Consegue perceber bem o corte Mesmo sendo Um corte Sendo carne bovina, por exemplo Cada corte tem um sabor diferente E a gente fica Com o paladar bem mais Apurado mesmo Para identificar E mais exigente Mesmo De querer num lugar Comer uma carne boa Não uma carne passada Ou alguma coisa assim Tu já espera mais Principalmente tu vai num lugar que é especializado em carne Então tu já espera Que aquele lugar seja top E aí às vezes Tu te decepciona Eu prefiro muito mais Fazer em casa Eu tenho preferido muito mais Gastar, comprar uma carne De melhor qualidade Gastar o que eu iria às vezes gastar Num restaurante Mas fazer em casa Do que ir no restaurante Correr o risco De não vir legal Não, e sem contar Que você chega no restaurante O cara traz aquele pedacinho de carne Desse tamaninho assim Com 300 acompanhamentos Eu falo Não quero acompanhamento Tem certeza que você não quer acompanhamento? E aí eu quero 3 dessa Quero 3 dessa carne aqui Aí o cara fica assim Mas 3? Aquela coisa estranha A gente é tipo ET E você, Tami Como é que tá aí no sabor da carne? Fora os temperos Que eles colocam Eu mesma tenho alergia A esses temperos Assim do supermercado Cominho Que geralmente sempre vem cobre ali dentro Eu fico cheia de caroço na pele Então aí até um espetinho na rua Você fica meio desconfiado de comer E tá lotado Não sei só sal Aquilo ali Tá lotado de tempero Nossa Outro dia eu fiz um jejum Eu fiz um jejum de 48 horas E aí fui quebrar o jejum E eu queria bater meu recorde De churrasquinho Que meu recorde são 15 1,5 kg Aí eu consegui comer 13 Só que depois No outro dia eu descobri Que aquele churrasquinho Que tava com glutamato monossônico Algum troço assim Mas eu só fiquei de ressaca Fiquei de ressaca Aquele negócio na boca Salgado Ele ficava bebendo água Bebendo água Bebendo água Certamente como a Sérgio falou Sabe o que eles colocam? Amaciante 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 Eu sinto na hora Tem uma churrascaria aqui Que eu vou E que assim Tem a maminha Eu não como Eu como vazio Eu como costela Eu como tudo Mas a maminha De lá eu não como Porque eu sei que tem amaciante E assim ó Botei um pedaço Caiu no estômago Começou a me dar dor Impressionante E a gente sente né E a gente fica bem mais sensível A ciência caiu de novo E o sabor E assim Uma coisa que eu tenho notado Meu marido veio e me disse assim Tá muito fresca Porque eu compro de um fornecedor Aqui do Rio Grande do Sul Que é daqui do Sul né E a minha carne do dia a dia E aí eu andei comprando Num outro açougue E ele andou comprando Umas promoções Na rede Zafari Que é grande E eu disse Ai que carne Que gosto estranho E ele disse Ai tá muito fresca Eu digo Mas gente Eu sinto a diferença No sabor da carne né Aquela carne Uma carne De onde veio essa carne Ai é de De Rondônia Eu digo Cara que tô comprando Carne de Rondônia Tá doido meu Eu não quero carne Aqui do Sul Né Então a gente vai ficando Mais exigente mesmo E é bem o que a Cista falou É melhor você gastar ali Pra comprar uma carne boa Né Do que pagar Uma grana num restaurante Que você vai comer Que a gente acaba Não comendo bem né São raros lugares Que a gente come Uma carne boa E aí E aí eu vou puxar Uma outra coisa Que tem na carnívor Que é assim É a praticidade De preparar A gente aqui Que come carne Com sal né Praticamente Você comprar a carne Botar no congelador Descongelar de fésper Deixar descongelar Na geladeira E depois você preparar Aquela carne Comer Seja na panela Na frigideira Uma churrasqueira No airfryer É muito simples Né Depois o que você tem Pra limpar ali De prato De tábua De garfo É três Quatro coisinhas Aí você vai Volta pra Pra alimentação Toleramanos A minha última Era alimentação fit Né Então tinha que cozinhar Batata doce Arroz integral E saladinha E não sei mais o que Peixe frango Um arsenal De coisa Que eu Né E levar Marmitinha Pra lá Levar Marmitinha Pra cá Hoje a gente Com duas Três refeições Sendo uma De ovos Assim Tá boa Joga os ovos Na frente Acabou Carne Acabou É muito prático Né A gente mesmo Fazer a nossa comida É muito prático Eu que sou homem Então Vocês são mulheres A mulher Tem mais Digamos assim Mas Habilidade Do que Homem Pra se Coisa Não Ser Maquina A gente É um Piome Que vocês Entendeu Mas eu consigo Me virar muito bem Fazendo Carro Agora Pede pra fazer Uma coisa Eu nem sei Fazer esse troço Eu tinha que depender De alguém Pra fazer Pra mim Nem sei fazer É muito prático Né O que vocês acham Dessa praticidade Nossa É muito prático Quando eu era Vegetariana Eu ia na feira Daí eu passava A manhã inteira Na feira Depois eu passava O sábado inteiro Lavando salada Aí chegava Lá por quarta Quinta-feira Já tinha estragado A salada Que eu tinha lavado Pra semana toda E Nossa Era muito trabalhoso Muito trabalhoso Lavar a folha Perdi o final De semana inteiro Só nessa função Né E agora Nossa É muito mais prático Ou eu tinha que preparar A comida um dia antes Às vezes a carne Eu gosto de deixar Às vezes já preparado Pra ser mais prático Mas se eu não deixei preparado Eu faço uma carne moída E só jogo E em 15 minutos Tá pronto Sim Só bota o salzinho E sempre fica gostoso Não tem erro Né E antes eu tinha que Inventava muito a receita Né Inventava E às vezes dava errado E não saía do jeito Que tu queria Aí tu perdia horas Fazendo Gastava E não Né Nossa Não tem nem comparação É muito mais fácil E aquela coisa Você tinha que ter vários ingredientes No prato Pra poder completar A carne sozinha Já tá Mais que completa Já é completa É uma trabalheira Trabalheira Descascar legumes Lavar Lavar saladinha Fora o dinheiro Que vai fora Porque estraga Estraga Quando que você estraga Uma carne A carne pode ficar Uns 3, 4 dias Na geladeira Que não estraga não Não Pode ser Agora engraçado Engraçado Que Que Uma outra coisa Que eu gosto Do jejum É isso Tá Só fazer uma baguninha Do jejum É que O melhor tempero Do mundo Qual que é É fome Né Então assim Vocês estão falando Aí Eu tô salivando Aqui Eu falo Carna Salvinho Eu falei Salvei Aqui É muito bom Né Aí na hora que a gente vai comer Comer a comida de verdade Que fica com o cheiro E salivando É bom demais É muito bom Não tem docinho Não tem pizza Não tem pão Não tem nada Que substitua isso É muito prazer Também É uma Uma estratégia Que Que Não Não é igual A maioria das diânicas Que você tem que abrir mão Do prazer Viver com fome Pra poder ter saúde Muito pelo contrário Você mata a fome Mata a vontade De sentir prazer E acabou Morreu Maria É Onde mais Prático Simples E ir no supermercado Sam Ir no supermercado Nossob Facilitou pra você Essa praticidade Da compra Quanto tempo você gasta Pra comprar Pra guardar Pra fazer É Hoje em dia Eu nem perco Mais tempo Até me incomoda Aquele cheiro Que tem Aqueles grãos No mercado Eu nem passo Mais por esses setores Mas Praticamente Só vou no setor Do ovo E do açougue A gente anda Pelas beiradas No supermercado Entra direto No açougue E sai pela água Quando eu era Verde Eu fazia Verde No supermercado De shopping Eu ia Todo dia No supermercado Só pra olhar O que tinha chegado De coisa vegana E perdi O maior tempo Era a minha diversão E a economia Vamos perguntar isso Pra elas Tem mais uma praticidade Ainda Eu tenho Freezer Então Outro dia Outro dia Um amigo meu Estou no restaurante Encomendei com ele Eu comprei 20 quilos De picanha Ele comprou Direto do fornecedor Eu comprei 20 quilos De picanha E coloquei No freezer Ou seja Eu fiquei Três meses Sem supermercado Eu tirava Eu tirava Uma picanha Botava Na geladeira Aí quando eu tirava Aquela pra preparar Eu já colocava Outra na geladeira Fiquei só fazendo isso Assim É muito prático E a economia Por que eu fiz Isso do restaurante Porque eu comprei A preço de custo Né E assim E eu mesmo Preparei Então Eu particularmente Já fiz a conta A minha economia É de 25% Só da alimentação Do que eu comia Antes Do que eu como hoje Fora o que eu comia De remédio De suplemento De tempo De ir ao médico De tempo Que eu ficava No estaleiro Porque tava Com inflamação De não sei o que Que eu não podia fazer Aquilo Não podia fazer o outro Né E vocês Como é que é Essa experiência Pra vocês Assim A gente vai aprendendo Então Por exemplo O fígado É mais barato O guisado Também De segunda É mais gorduroso Que é uma Uma coisa Que eu quero Priorizar Né Gordura O que é Guisado Ah é Carne moída É que aqui Não sou A gente É o que Carne moída Guisado Ah guisado Carne moída Desculpa Desculpa Isso E como não tem osso Então A gente vai A coxinha Mesmo É bem mais barato Do que o peito Né E também É melhor Em nutrição Então em tudo isso A gente vai Descobrindo Ao longo Do tempo E aí E aí a gente Consegue Economizar Mais Até os dias Aqui tem um açougue Aqui perto De casa Que é uma carne Bem boa Bem fresca Que chega Praticamente Todo dia Aí eu sei Que na quinta-feira Eles fazem promoção Do peito E do músculo Então Na quinta-feira Eu vou ali Que é só atravessar a rua Bem pertinho Aí eu sempre pego Peito e músculo Ali pra fazer Na pressão Pra deixar pronto O coração O bovino Também é mais barato Então eu sempre procuro Assim Eu sempre tenho Uma boa variedade Porque eu sempre Compro exatamente As carnes Que estão Geralmente na promoção Então Chuleta Coração de galinha Tudo isso Então tu vai ali Ah tem uma promoção Aqui Às vezes nem estou precisando Mas Já deixo congelado Porque Já estou sempre Dando uma olhada Nos preços Então eu sei Quando está valendo A pena E já Já vou me programando Assim Pra economizar E Pra completar Pra gente Que tem preconceito Essas carnes Tanto peito Quanto músculo Feita na pressão Elas são Simplesmente Maravilhosas Tanto Do ponto de vista De sabor Quanto Do ponto de vista De nutrientes Então por exemplo Um peito Ou um músculo Feito Na pressão Ela é mais nutritiva Do que um filé mignon Que a gente paga Às vezes Tá custando 100 reais O quilo Agora uma informação Que as pessoas Talvez não saiba Sabe quanto que custa Um quilo De pão integral Nem sei 60 reais Nossa 60 reais A gente compra Picanha Eu comprava Pão Sem glúten Que eu pagava 20 reais Um pãozinho Né? Isso aí Que não deve ter 500 gramas De cobre Ela tá pagando 100 reais Sei lá Eu acho que a minha Economia cobra Passou Dos 25% Eu acho Que a minha Economia De alimentação Deve estar Em torno Dos 35% Só de alimentação Se incluir Remédio E suplemento Hoje eu não gasto Um terço Do que eu gastava Suplementação E se incluir Os médicos Ainda Nutricionistas As coisas Todas que eu ia Eu não gasto 25% Do que eu gastava É isso aí É uma maravilha É isso aí E você E você Sambi Tá economizando? Então Eu tento As ofertas Também Ficar de olho Seguir os Aplicativos Dos supermercados Pra estar acompanhando E saber O que é das ofertas E aqui Tem um açougue Muito bom Também Que as caras Estão pensando Muito É o turismo De graça Sem novas Na cesta E aí Tem essa questão Por exemplo Eu faço isso Eu chego No supermercado Tá caro Eu compro uma Eu escrevo No lugar Acho barato Eu compro Logo Um monte Boto lá Do congelador Acabou A carne A gente consegue Estocar Ela Diferente de Alguns alimentos Que a gente não consegue Estocar Tem que ficar ali É É Que a gente vai Aprendendo A gente vai Ficando mais Deixa eu Fazer mais uma Pergunta E a liberdade Da hora De comer Por exemplo É Eu hoje Faço uma refeição Só por dia Então tá mais Claro Mas eu posso Comer A qualquer Hora do dia Não é Faço uma refeição Tem que ser Meio dia Não Posso comer Dez horas da manhã Nove Ou posso comer Seis horas da tarde Cinco Quatro A gente tem essa Liberdade De não dar Aquele desespero Eu tenho que comer Senão eu vou desmaiar Como é que Como é que é isso Para vocês agora Nessa mudança Alimentar Para vocês três A liberdade Da fome Da saciedade Do horário De comer Como é uma dieta Mais Que tem mais saciedade Tu não Sente a necessidade Assim De De tá comendo Toda hora Eu como Porque eu gosto De comer Então eu faço Mais Refeições Mas é tranquilo Se eu não Tenho Ontem mesmo Eu não consegui Fazer A refeição Que eu passo Normalmente De tarde No trabalho Porque Tinha compromissos Assim E foi tranquilo Assim Cheguei de noite E fiz A minha alimentação Assim Não fica Pensando muito Na comida É É uma liberdade É isso Ontem Eu gosto De ser Devemos Assim Não Porque ontem Não precisou Ficar Né É Lá em casa Nós Lá em casa Somos cinco carnívoros Né Eu Minha esposa Meus dois filhos E minha cachorra Todo mundo é carnívoro Aí de vez em quando Meus filhos Vêm querer fazer Espantagem emocional Comigo Falar Papai Mas eu tô morrendo De fome Aí eu falo Papai Não morre não Morre não Vai o que? Vai desmaiar? Vai fazer o que? Morrer não Ô cobra Vou falar um pouquinho A gente vai Só deixa eu fazer Um parênteses aqui Semana que vem A gente vai conversar Sobre o valor nutricional Da carne Tá? Tem muita gente Perguntando aqui Sobre proteína Quantidade de proteína Se é carne vermelha Se é carne Carne de frango Peito magro Então assim A gente vai fazer Uma live Só sobre Valor nutricional Da carne Na semana que vem Com a doutora Regina Nogueira Tá? Assistam Porque vai vir Bastante informação Interessante Tá? Mas assim Na estratégia carnívora O que que é A melhor escolha? Então vamos falar assim A melhor escolha Na estratégia carnívora É a carne vermelha Certo? Seguida Da carne de porco Das outras Carnes de ruminantes Que vocês tiverem acesso As vísceras São importantes Né? E assim Frango Gente Consumo carne de frango Da coxa Da asa Que tenha mais Cartilagem Que tenha mais colágeno Que tenha mais gordura Tá? Peito de frango Querem consumir Consumo Mas assim É uma carne Que não vai te dar Saciedade Assim como o peixe Né? Inclusive O peixe tem menos Quantidade Menos proteína Né? Numa porção Do que numa carne vermelha Então assim Procurem carnes Que tenham gordura Que dêem saciedade Porque essa Essa é a importância Tá? De quando você entra Numa estratégia carnívora De não pensar Em comer carne magra Gente Se você consumir Começar a consumir Carne magra Vai faltar combustível Não é legal Tá? Entre consumindo gordura Né? Quebrem esse tabu aí Todas essas Preconceitos que existem Tá? Se vocês quiserem ver Uma live sobre Sobre colesterol Assistam O nosso bate-papo Com o doutor Claudio Brasil Que tá lá no YouTube Tá? Assistam As lives Que a gente fez Com os nutricionistas Com a Andréa Bizi Com o Henrique Eltran Pra gente Porque assim A gente conversou Muito sobre isso Sobre essa questão Com a Lua Tá? Com a Lua Ferrari Falando sobre suplementação Porque assim Tem muito preconceito Tem muitas coisas Que estão Que a gente recebe De informações E que elas Não estão corretas Né? Que tem muito interesse Muito estudo Pago por indústria Né? Pela Big Pharma E pela indústria alimentícia Que não são corretas E o mito do colesterol É uma delas Tá? Então assim Percam o medo Da gordura A gordura é combustível A gordura é essencial Inclusive pro funcionamento Do cérebro Né? As nossas conexões nervosas Dependem Das cetonas Dependem da gordura É a gordura Preferida pelo cérebro E a gente tá dando Por quê Dessa questão toda De quando a gente Inicia uma estratégia Carnívora A gente começa A ter mais clareza mental Né? Menos brain fog E mais foco Parece que você tem Mais lucidez Né? Justamente por isso Porque o teu cérebro Tá recebendo um combustível Que ele Prima Que é o combustível Mais correto Pra ele Né? Inclusive Por que que se usa A estratégia cetogênica Para tratar a epilepsia Né? Porque as conexões nervosas Elas não estão funcionando direito O cérebro não tá acendendo De tá acendendo demais Então imagina Se você faz Uma estratégia cetogênica E você consegue curar Ou reduzir As crises epiléticas É porque existe Uma ação Das cetonas Diretamente No teu cérebro Uma ação positiva Né? E já estão vendo isso No tratamento Do Alzheimer Também Né? E que o Alzheimer É uma diabetes tipo 3 Causada Por um excesso De açúcar Então assim Saiam Dessa loucura De que gordura Não presta Que gordura Não pode ser consumida E consumam Carnes Com gordura Carne gorda Carne gorda Né? Carne gorda E assim Tem carníferos Inclusive Médicos aí Que fazem a carníferos Nos americanos Que eles indicam Tu consumir 50 a 50 50% de gordura 50% de carne Escolher carnes gordas Certo? Eu gosto muito De seguir a natureza Você vai comer gordura Até quando? Até você querer Comer gordura Vai chegar uma hora Que você não vai querer mais A gordura Não quero mais É essa hora Que você para Eu vou comer carne Até que hora? A mesma hora Quando você virar A plaquinha De falar As carinhas Assim ó É hora de parar De comer É simples assim Gente Agora Por que a gente Não faz isso Naturalmente? A gente foi Doutrinado A viver com fome A gente foi Doutrinado A ter medo De gordura De carne Então a gente Não faz isso Naturalmente Mas por exemplo Eu não tenho medo E eu como muito E eu como muita gordura E eu sou mato Eu como muito Eu como Eu compro toda semana Um quilo de torresmo E compro E como ele Durante a semana toda Junto com carne Carnívoro Eu como Por mais que você come gordura Você nunca vai ficar Com sobrepeso Ou obeso É impossível É impossível Porque o corpo Vai parar Antes Simples assim Então perca o medo Cai de cabeça Come Come muito E com gordura É diferente do carboidrato Carboidrato Você não tem limite É muito diferente Exatamente Você toma uma lata De leite condensado E toma outra É E aí assim Uma lata de leite condensado As pessoas te veem Comendo isso E elas não falam nada Um pacote de Doritos Mais uma Coca-Cola Uma lata de leite condensado Mais um bolo Mais não sei o que Gente E as pessoas te acham Que isso é normal Daí você está comendo sua carne E vão dizer que você vai morrer Né? É ao contrário É ao contrário E aí Tem mais perguntinha? Nós já estamos Aqui há quase duas horas Vamos pegar a última Para encerrar? É isso aí É normal No início da estratégia Engordar Para depois emagrecer Primeiro Deixa eu só Desmistificar um pouco O que é engordar E o que é emagrecer A gente confunde Às vezes Emagrecer Com perder peso E engordar Com ganhar peso São coisas diferentes Tá? Ganhar peso é uma coisa E engordar é outra Emagrecer é uma coisa Vai para essa estratégia De restrição A pessoa Perde peso Só que ela fica Com mais gordura Ela fica mais Clácida Mais mole Ela perdeu massa magra E ela ficou com O percentual de gordura Mais alto Então ela Perdeu peso E engordou Então é só Fazer essa diferença Então o que acontece Normalmente Na carnífera Eu estou vendo Primeiro a gente Perde líquido Então você perde Muito peso Ali uns 4, 5 Às vezes 6 Quilos de líquido Estava retido E aí Tanto a perda De gordura Quanto a ganha De massa Ele é mais lento Ele é mais Ele acontece mais De forma Ninguém emagrece 5 quilos De gordura Em um mês Isso é líquido A mesma coisa Acontece quando você ganha Então Depende muito Mas normalmente Você perde peso E depois ganha Massa muscular É isso que normalmente Acontece Na carnífera E aí você vai trocando Quando você está com Muita gordura Você vai trocando Gordura por massa muscular Então acaba que o peso Você não vê muita diferença Na balança Então é um grande erro Também ficar olhando a balança Aonde que é o melhor lugar De olhar Na minha opinião São as roupas A roupa começa a ficar folgada O cinto começa a ficar frouxo A roupa não mente Às vezes a gente Se olhando no espelho A gente faz uma pontezinha E tal A gente fica Mas quando você bota A roupa A roupa não mente Aquela Tem uma mentorada minha Que a felicidade Na vida dela Foi quando ela entrou Naquele short Que ela tinha guardado Lá no fundo da gaveta Por um dia Ela ia usar Ela emagreceu 30 quilos Perdeu 30 quilos De peso E Perdeceu Acho que Sei lá 4, 5, 6 Números De medida Então É importante Essa diferença Perder peso Emagreceu Emagreceu A balança Sozinha Ela não diz Muita coisa Não Isso aí E tem uma coisa Também Com relação A Pessoas que não Conseguem Por exemplo Emagrecer Logo No início No início No início Da estratégia Carnívora Pessoas Que estão Muito Desnutridas Podem ter Uma maior Dificuldade De emagrecer No início Pode levar Até um mês Dois meses Ou mais Porque O corpo Está retendo Tudo O corpo Está tão Sedento De nutrientes Principalmente Quem vem De uma dieta De uma estratégia De uma dieta Vegana É o exemplo Da Cissa E ela falou Quando aconteceu Um pouco isso Com ela Foi Cissa Sim Eu senti Muita fome Assim No começo Todo mundo fala Que perde E pra mim Foi Eu sentia Muita fome Mas eu não Não estava ganhando Peso Assim Estava comendo Muito mesmo Assim Bem mais Do que eu Era acostumada E Mas o peso Não estava Assim aumentando Estava bem Estabilizado Assim Mas eu sentia Mais fome No começo Agora não Agora já Neutralizou Assim O que é a inteligência Do corpo A inteligência Do corpo Te comandando É simples Gente Ouçam o corpo De você É Que é uma coisa Que a gente Não faz O melhor Fact secret Que existe O melhor Fact secret Que existe É o nosso Sistema De fome E saciedade Ele acerta Dez Casas De decimais Calorinha Proteína Verdura Depois que a gente Domina Fome E saciedade E entende Nosso próprio Corpo Pede Aquela comida Diz quando Tá bom Diz quando Chega Aí a gente Tem que aprender Aprender a ler E ele Responder E aí depois Tudo funciona Uma volta Cobre Você quer falar Um pouquinho Só da feto Adaptação Aí Daí a gente Já Faz Um Encerramento As pessoas Perguntando Desse Entra E sai Quanto tempo Leva Para entrar Quanto tempo Leva Para sair Da cetose Se tu já Tá Num processo Quando tu Quebra Tudo Tudo isso Depende Depende Da sua Sensibilidade A insulina Né A sensibilidade Metabólica Por exemplo Hoje Eu sinto Muito menos O impacto De um carboidrato Do que eu sentia Tempo atrás Porque a minha insulina A sensibilidade A insulina Tá bem alta Tem 4 anos Na cetose Então Eu posso Comer uma frutinha Que ela não Caiu? Não, né? Deu uma cortada Caiu a light? Não Não caiu Deu uma cortada E E O que que acontece? Quando a gente Tá na carbolândia A gente só funciona Em um combustível Porque a gordura Tá bloqueada Você não tem Certo A adaptação Quando você Faz a certa A adaptação A gente passa A funcionar Nos dois combustíveis Não é só Agora só funciona A gordura Não Se você comer carboidrato O seu corpo Vai conseguir usar Aquele carboidrato ali Só que você vai sentir Um brain fog Porque é uma energia Pior Então o cérebro Vai faltar um pouquinho De energia Vai dar aquela Lenteza Aquele sono Aquela tristeza Até passar Que é como se Tivesse tomado Uma cachaça Pra quem tá Certo adaptado E tá vivendo Certose Quando come um carboidrato Parece que tomou Uma cachaçinha Fica assim Não sei se Estou falando Desse Parece que tomou Uma dose de pinga Porre Porre Né? Então Ana Vocês estão me ouvindo? Tá cortando um pouquinho Mas Então essa é A certa adaptação Vai variar muito Da sua Da sua alimentação Pregressa Né? Como é que você se alimentava Antes Mas gira em torno De 15 30 dias Pra gente já Rodar na gordura Tem E depois Tem uma outra Certa adaptação Mais pra frente Que já é Por 4 5 6 Meses Que aí É o corpo Vai comigo As células Passam a usar A gordura Mesmo Inclusive Pra quem é atleta Nesse momento Você chega Ao mesmo desempenho Que você tinha antes Usando carboidrato E às vezes pode até superar O seu desempenho Porque você vai usar A gordura Como fonte de energia Inclusive Pelo músculo Né? Então você diminui A necessidade De glicogênio O corpo usa mais Ácidos gráficos Corpos cetônicos E isso Eu tô falando Por eu ouvir lives E ver estudos Esse tipo de coisa Né? Minha experiência própria A experiência Do próprio Alessandro Medeiros Que a gente troca muito Então É uma Segunda Certa adaptação Né? Tem aquela Essa primeira Que a gente Começa a rodar Ali na gordura E tudo funciona Coisa de Por exemplo Quem vem da cetogênica Quem vem do Ambulo Carb Isso por 3, 4 dias A pessoa já vira Agora se você Vem na carbolândia Total Vai demorar mais Pra o corpo Baixar a insulina Né? As células Ficarem sensíveis Na insulina De novo E E E a gordura Ser queimada Em alto nível Se você Faz mais O jejum O jejum Também Proporciona É E Esse é o Grande Cano do jejum Tá gente As pessoas acham que o jejum É pra fazer uma Rescitação calórica Ficar no segundo dia Sem comer Pra emagrecer O jejum Não é isso O jejum Ele dá um reset No corpo Aumenta a sua Sensibilidade A insulina Aumenta a sua Cetose Então é isso Que é o grande É Aumenta o carvão GH Testosterona Dá esse balanço Melhor do metabolismo E traz saúde É isso que é o jejum E ajuda também Na certa adaptação Bastante Porque Aumenta a sensibilidade A insulina E várias dessas coisas Lessandra Já são 10 10 e 2 Gente Vamos lá Vamos A Cissa caiu E Não sei se vai dar tempo De ela retornar aqui Mas gente Vamos tentar deixar Essa live salva Não vamos passar muito De duas horas aqui Porque senão De repente A gente não consegue Nem deixar salva aqui Sei Tá Agradecemos então A Cissa Que caiu E a Samy Samy muito obrigado Foi muito boa A tua participação Importante Trazer esses testemunhos Né Para as pessoas Enxergarem Que não somos Só nós dois Doidos aqui Né Cobra Samy Samy E já conseguir Virar Exatamente É que isso Tá no DNA Da gente Só despertar E a Cissa também Cissa também Eu achei Que ia chegar hoje E ia ter Algumas Nutelagens Coisinhas assim Mas duas São faixas pretas Já Quinto dan Estão lá na frente De aula Carnívoros Carnívoros De verdade Por isso que Eu escolhi elas Hoje E cobra Boas escolhas Muito boas As escolhas É Cissa Obrigada A gente agradeceu Já a Samy Muito obrigada Por tua disposição De estar aqui Com a gente Hoje foi muito importante Eu te agradeço Tá E o pessoal Tá pedindo aí Eu acho que você Vai ter que fazer Um reels aí Contando do skincare Com Com O talo Né Com o sebo Vou fazer Vou fazer Ensino o pessoal A produzir Pode deixar Eu faço direto Quando terminou O meu Eu já Faço mais E você não Fazia de sal Também Né De sal Principalmente Depois do treino É Olha aí Eu passo Eu passo também Tá Faço manteiga Gordura Fale de coco Ah que massa Passar na tese Eu uso óleo Óleo de coco direto O talo Eu ainda não comecei a usar Mas eu tô bem curiosa Eu vou esperar Esse teu reels Aí Ensina a gente A fazer Ensina a gente A usar Tá bom Vou fazer sim Muito obrigada Pelo convite Eu sempre assisto Vocês aqui Fazendo Minha Minha última Refeição Do dia Ah que maravilha Bom ter E eu recomendo Todos que participaram Pelas perguntas A audiência Muito obrigado Tchau Tchau Tchau